Eu vou ter que passar minha vida Cantando uma só canção Eu vou ter que aprender a viver Sozinha na solidão Eu vou ter que lembrar tantas vezes E os risos dos olhos teus Eu vou ter que passar minha vida Tentando esquecer esse adeus Eu vou ter que esquecer teu sorriso E o pranto dos olhos meus Eu vou ter que esquecer teu olhar Na hora do adeus Eu vou ter que esquecer minha vida Só você não percebe porquê Eu vou ter que passar minha vida Esquecendo você Eu vou ter que esquecer teu sorriso Eu vou ter que esquecer teu sorriso